Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Vida Verde Sistemas Sustentáveis e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esta pazinha para vocês usarem aí na horta ou no jardim de vocês ela pode ser muito útil para fofar a terra do canteiro para furar covas para fazer o plantio e muitas outras utilidades é muito fácil e simples de fazer, vamos ao passo a passo? para fazer a pazinha, vocês vão precisar de um pedaço de cano de PVC de 40 milímetros medindo 30 centímetros vocês vão medir 12 centímetros no cano e cortar ele até a metade depois faça um corte de uma ponta a outra do cano como eu faço no vídeo depois leve o cano ao fogo e abra a metade do cano até ficar desta forma marque o meio deste quadrado e trace uma linha pegando de um canto até a marcação que você fez no meio depois de marcar, faça um corte nos dois riscos traçados depois de cortar o cano, faça um corte nos dois riscos leve ao fogo novamente para dar forma na pazinha pressione o cabo e passe a fita isolante para que ele fique mais fino e está pronta a nossa pazinha ela é bem resistente e você pode usar ela para fofar a terra e furar covas bom pessoal e esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado da ideia se você gostou deixe o seu like compartilhe com seus amigos se você ainda não é inscrito se inscreva no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho logo aqui embaixo para receber todas as notificações do nosso canal um grande abraço e até o próximo vídeo e aí